Você vai se formar e quer fazer residência para ter um emprego, né? Até aí tudo bem, mas tem que lembrar que não é nesse momento que você vai estar empregado. Solta a vinheta aí! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco dessa relação profissional entre os residentes e a instituição onde eles trabalham. Mas antes disso, vale a pena lembrar para você se inscrever no canal do NAVE e ativar as notificações para sempre saber quando tem vídeo novo, ok? Bom, vamos lá tentar resolver um pouco essa dúvida que é muito comum entre os próprios residentes. Eles não sabem muito ao certo se eles são alunos, pós-graduandos, funcionários, empregados, colaboradores... Colaborador é osso, hein? Enfim, vamos lá entender melhor isso. Ah, Adriano, aluno eu não sou não, pago até o CRMV. É, meu velho, o CRMV vem mordendo em cima de você quando você se forma. Deixa pra lá. Vamos voltar aqui. Se você estiver pensando em relação à graduação, obviamente você não é mais aluno. Você se formou, é um profissional, você tem o direito e o dever de exercer profissão. Lembrando que para prestar o programa de residência, geralmente não precisa ter o registro no conselho regional. Mas quando você passar nesse programa, obrigatoriamente você tem que ter esse registro. Aqui no Brasil é obrigatório. Então pense muito bem nisso. Várias pessoas prestam a residência, mas na hora de entrar, efetivamente, elas não têm o registro e dá rolo. Então lembre-se que para você fazer o programa de residência, deve ter o registro no conselho regional, ok? O residente, ou aprimorando que seja, eles passaram por um processo seletivo e vão ter ali certa estabilidade de um a dois anos para realizar o programa na instituição em que eles foram aprovados. E para isso eles vão receber uma bolsa. Eu disse bolsa. Então por quê? Porque eles são alunos. Então o residente, ele é um aluno lato senso, certo? Como a gente falou nesse vídeo aqui, é importante caracterizar isso. O residente não está fazendo estrito senso, ele não está fazendo nem mestrado nem doutorado. Ele está fazendo um programa de aprimoramento ou de residência que é caracterizado como lato senso. Então é aluno. Mas existem outras coisas também que caracterizam melhor essa relação entre o residente e a instituição em que ele está vivendo. O residente, ele tem o dever profissional, ele responde profissionalmente, mas ele não responde administrativamente àquele local. O que quer dizer isso? Ah, Adriano, então eu não vou ser processado? Não, eu não disse isso não. Inclusive, se você fizer alguma coisa errada dentro da sua profissão, você vai ser processado sim. Como é que é? Mas é importante entender que todo residente deve, eu disse deve, ter um tutor, que geralmente é um professor da área ou um médico veterinário experiente que faz parte do corpo clínico. Por que isso? Porque todo residente deve ser supervisionado. Ele vai tomar conduta clínica que ele achar melhor, mas ele deve ser respaldado por alguém mais experiente. E aí sim, se tiver algum problema em relação à conduta médico veterinária, provavelmente esse tutor pode ser arrolado no processo junto com o residente. Então, tem que tomar muito cuidado para o que o residente vai fazer, porque pode envolver outras pessoas. O que eu falo é que o residente não responde administrativamente para a instituição. Então, quem vai resolver essas questões administrativas, geralmente é o tutor, professor, residente ou até o coordenador do programa de residência, ok? Outro ponto importante é que o residente não contribui compulsoriamente para a previdência social. Então, por isso que você não é empregado. Porque no Brasil, pelo menos, todo funcionário, todo empregado, paga compulsoriamente a previdência social. Isso é importante, porque você vai ali contribuindo meses, anos, para que você algum dia aposente. Se é que vai aposentar, porque acho que vai ser difícil. Então, como o residente ganha bolsa, esse valor é integral, não tem desconto nenhum na fonte. Isso, digamos assim, é interessante para o residente, porque ele não vai ter desconto. Porém, ele não vai ter aquele período computado para a sua aposentadoria, ok? Isso tem que ser lembrado. O residente pode contribuir espontaneamente, como qualquer outro profissional autônomo. Ele tem que ver lá os valores a serem recolhidos mensalmente. E, obviamente, que esses meses e anos vão fazer parte da sua carteira para que ele possa adquirir aposentadoria futuramente. Eu não fiz isso. Eu achava que a bolsa era pequena. Agora eu vou ter que trabalhar mais para aguentar essa galera. Outro ponto importante, que tem um pouco a ver com essa relação empregatícia, é que vários editais hoje, se não todos, travam tempo de formado para os candidatos. Então, geralmente, esse tempo é de dois ou três anos, pode ir até cinco anos. Por que isso é interessante? Porque, infelizmente, tem pessoas que se especializam a passar em programas de residência. Aí a pessoa faz uma residência em um lugar, depois faz mais dois anos em outro, mais dois anos em outro e por aí vai. Então, ela acaba criando um vício empregatício, digamos assim, para tentar viver de bolsas. Isso não é legal. Para a instituição não é legal, porque ela está ali para ajudar pessoas novas, recém-formadas, no caso, a adquirir experiência. Pessoas que, geralmente, estão com vontade de aprender. E, geralmente, quando a pessoa faz dois, três programas de residência, ela já está um pouco cristalizada nas ideias dela, um pouco reticente a mudanças. Isso não é legal. Sem falar que está tirando o direito de uma pessoa ali, que não entrou, de evoluir na especialidade. Então, particularmente, eu acho interessante essa trava. Eu sei que, às vezes, é ruim, porque as pessoas que estão três, quatro, cinco anos de formado gostariam de fazer residência. Mas a gente tem que priorizar as pessoas que são recém-formadas, que estão querendo ali aprender. Porque, como eu falei para vocês nesses vídeos, residente não é fácil. A vida de residente não é muito fácil, não. Então, geralmente, a pessoa tem que estar ali no afã de recém-formado para ter vontade de ficar aquele tempo ali todo focado no processo, ok? Bom, meu velho, depois de tudo isso, eu acho que você entendeu que residência não é um emprego, mas é um momento importante da sua vida, vai realmente te alavancar para que você seja um melhor profissional. E é interessante, porque você vai ter ali de um a dois anos para pensar um pouco melhor o que você vai fazer no próximo passo. Se você vai fazer um programa de pós-graduação em estrito senso, se você vai fazer parte de um corpo clínico de um hospital, ou mesmo um profissional autônomo, liberal, exercendo sua profissão. Então, tudo isso é interessante, porque você vai ter aquele tempo de aprendizado, de alavancagem, e também para pensar um pouco no que você vai fazer depois, ok? Uma coisa eu te falo, eu espero que você continue assistindo os vídeos do Nave, ok? Um grande abraço e até breve! Tchau! 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 Tchau!